Bom dia turminha, hoje é segunda-feira e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de valor. O que é medidas de valor? É como eu faço para dar valor a alguma coisa, para dizer se uma coisa é muito valiosa ou menos valiosa. Nós usamos o dinheiro para fazer essa medição, nós medimos o valor das coisas com o dinheiro. Então se uma coisa é muito valiosa, significa que ela é mais cara. Se uma coisa é menos valiosa, significa que ela vai sendo mais barata, ela vai ficando mais barata. Tudo bem? Então vamos lá. Turma, sempre teve o dinheiro igual nós temos hoje? Não. Há muito tempo atrás as pessoas não tinham o dinheiro para dar e receber, as pessoas trocavam. Eu, por exemplo, vai que a tia Marcele planta feijão e a minha vizinha planta arroz. Se eu tenho feijão e ela tem arroz, nós trocamos um pouquinho e nós duas ficamos com as duas coisas, com um pouquinho de feijão e com arroz. Era assim com tudo. Uma pessoa tinha animais, tipo galinha, a outra criava as vacas, a outra criava as cabritas, outro criava, outro plantava arroz, outro plantava feijão, milho e aí eles se encontravam em uma feira e um ia trocando com o outro e todo mundo tinha um pouquinho. Durante muito tempo o comércio aconteceu assim, só que aí alguns produtos foram ficando mais valiosos do que outros. Alguns produtos eram mais importantes do que outros. Sabia que o sal era um produto muito importante e é do sal que vem a palavra salário. Sabe por quê? Porque é o seguinte, as pessoas trabalhavam e elas ganhavam um pouquinho lá de sal pelo seu trabalho. Por quê? O sal começou a ser um produto super importante. Por quê? Ele era bom para conservar os alimentos, para não deixar as coisas estragar, a carne estragar. E também ele era super importante para ajudar a cicatrizar o machucado. Então, durante muito tempo as pessoas trabalhavam e ganhavam no final um monte de sal para preservar os alimentos que eles já tinham trocado com outras pessoas. Depois de muito tempo começou a surgir moedas de ouro e de prata, mas também não era comum, não era todo mundo que tinha moeda de ouro e prata, porque eram metais preciosos, eram caros. E aí as pessoas começaram a trocar as coisas com moedas de prata, de ouro, de bronze e de outros metais também. A Marcele vai colocar essas moedas aqui para vocês entenderem como que acontecia essa troca. E foi assim durante muito tempo até o homem aprender a fazer papel e ter a ideia de transformar o dinheiro em papel, até também para economizar os recursos naturais, o ouro e prata. Não é tão comum, não é tão fácil achar ouro e prata para fazer moeda e trocar. É muito mais fácil o papel e é muito mais fácil de guardar e de andar por aí com papel do que com um monte de ouro. É muito mais pesado, é muito mais trabalhoso. E aí começou o dinheiro a ser usado em papel. Aqui no nosso Brasil nós já tivemos várias moedas. A Marcele vai colocar assim, nem sempre foi real a nossa moeda, porque a nossa moeda de hoje é o real. Mas nem sempre foi assim, já foi réis, já foi cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, várias moedas. A Marcele vai colocá-las aqui para vocês verem a mudança que aconteceu no nosso dinheiro. E é super importante aprender a mexer com o dinheiro, porque tudo hoje em dia você precisa do dinheiro, você precisa comprar. Mais para frente você vai precisar vender. Então você precisa entender o valor do dinheirinho que está na sua mão. Nós temos várias moedas, a Marcele vai colocar aqui. Temos cédulas que são as notas e temos as moedinhas que são as próprias moedas. Cada uma tem o seu valor. E nós temos uma nota nova, que ainda não está muito comum, que é a nota de R$200, que ela saiu esse ano. Então é uma nova cédula do nosso dinheiro, que é a nota de R$200. Então vamos lá, tudo isso que a Tia Marcele falou está aqui nessa folhinha. Vocês podem ler com calma e acompanhar tudo isso que a Tia Marcele acabou de dizer para vocês. Então hoje nós vamos trabalhar com essa folhinha aqui, que tem toda essa explicação que a Tia Marcele acabou de dar. Depois temos alguns probleminhas para resolver. Essa folha e, calma aí que a Tia Marcele está virada, essa folhinha aqui. Então vamos lá. Nessa folha está aqui, medidas de valor. E essa explicação que a Tia Marcele deu, está aqui as nossas moedas. Moedas de R$2, de R$5, de R$10, de R$20, de R$50, de R$100. E a nova moeda é de R$200. Está tudo explicadinho, toda essa história que a Tia Marcele contou antes para vocês. Vamos para o nosso problema. Nossos probleminhas estão nessa folhinha aqui. Nessa aqui. Bastante atenção para vocês entenderem. Número 1, está assim. Camila e Tiago estão ajudando seus pais em casa. E eles estão lhe dando mesada. O dinheiro que ganham, eles guardam. No dia das crianças, os dois foram a uma loja de brinquedos perto da sua casa. Lá, eles escolheram alguns brinquedos que queriam comprar e anotaram. Preencha a tabela de acordo com o valor dos produtos. Então, a Camila e o Tiago, eles ganharam a mesada dos pais deles, guardaram esse dinheiro. E no dia das crianças, eles resolveram comprar brinquedos. E eles anotaram todos esses brinquedos que foram os que eles mais gostaram. Você vai precisar colocar o valor de cada um deles nessa tabela. Exemplo, a bola. A bola custa R$10, aí você vai colocar aqui, R$10. Tem alguns que você vai precisar fazer uma continha rápida, igual o carrinho. R$10 mais R$5, e aí você vai conseguir colocar o valor aqui do lado. Primeira parte da atividade, tranquila. Preenche tudo, pausa o vídeo e vai para a segunda. Número 2 está assim, ó. Quanto custaria se os dois tivessem comprado todos esses brinquedos? Vamos acreditar que eles compraram todos esses brinquedos. Quanto eles gastariam para comprar todos esses brinquedos? Você vai ter que somar tudo aqui, ó. Usa esse espaço para você somar. E depois você coloca a resposta aqui do lado para mim. Número 3 está assim. Depois de conversarem bastante, eles decidiram levar a bola, a peteca e o pião. Quanto eles irão gastar para comprar esses três brinquedos? Então, de todos esses brinquedos aqui, eles resolveram levar três. A bola, o pião e a peteca. Você precisa me dizer aqui na número 3 quanto eles vão gastar para comprar esses três brinquedos. Então, você vai ter que somar os três brinquedos aqui e depois colocar a resposta para mim aqui do lado. Tá bom? Depois você vai para a número 4. Número 4 está assim, ó. Se as crianças tivessem levado todos os brinquedos da lista, teriam gastado bem mais. Quanto as crianças economizaram comprando apenas os três brinquedos? Você lá na número 1 já descobriu quanto as crianças iriam gastar se elas tivessem comprado todos os brinquedos, certo? Na verdade, elas compraram só três. Você também já sabe o valor que elas gastaram comprando os três brinquedos, certo? Aqui eu quero saber, na número 4, quanto elas economizaram comprando os três brinquedos. Aqui, quer saber a diferença. Lembra que na diferença vocês sempre vão precisar realizar uma continha de menos? Na número 4, você vai precisar pegar o valor que elas usaram, que elas gastariam se elas tivessem comprado todos os brinquedos, menos o valor que elas gastaram comprando os três brinquedos. Você vai colocar essa continha aqui nesse quadrado e depois vai colocar a resposta para mim. Pausa, faz com calma e depois você continua. Número 5, qual dos brinquedos era o mais caro? Você vai olhar lá na tabela, vai descobrir qual era o mais caro, vai colocar aqui. Número 6, qual dos brinquedos era o mais barato? Você vai olhar lá na tabela também e vai colocar para mim. Número 7, como nós vimos todos os brinquedos juntos teriam saído a R$ 52,00? Como podemos representar esse valor usando o material dourado? Como que você representa R$ 52,00 usando o material dourado? Quais pecinhas você vai precisar para montar R$ 52,00? Você vai desenhar nesse espaço aqui para mim, nesse aqui de baixo. Tá bom? Turma, uma coisa importante. Se eu tenho R$ 20,00 com as nossas cédulas e as nossas moedas, eu consigo ter o valor de R$ 20,00 usando várias cédulas, várias notas. Por exemplo, eu posso pegar uma nota de R$ 20,00 e eu tenho R$ 20,00. Eu posso pegar duas notinhas de R$ 10,00 e eu também tenho R$ 20,00. Eu faço o valor de R$ 20,00. Eu posso pegar cinco notinhas de R$ 2,00, e aí eu tenho R$ 10,00 mais uma nota de R$ 10,00. E aí eu fico com R$ 20,00 também. Então, tem várias maneiras de você pegar as notinhas para formar um valor, usando as notinhas e as moedas. A próxima atividade tem a ver com isso. Então, presta atenção no que está escrito nesse quadrinho aí. O mesmo valor pode ser representado em diferentes formas, dependendo das cédulas e moedas que você irá usar. Foi o que a Tia Marcele acabou de mostrar para vocês. Número 8. Agora represente este valor usando cédulas e moedas. Pode desenhar do seu jeitinho, mas deixe nítido o valor usado. Então, aqui você vai precisar representar R$ 52,00 usando nota de R$ 10,00, nota de R$ 20,00 e moedas de R$ 0,50. Você pode fazer do seu jeitinho, do jeito que você quiser, mas no final você tem que ter desenhado aqui R$ 52,00 usando cédulas de R$ 10,00, cédulas de R$ 20,00 e moedas de R$ 0,50. Tudo bem? Depois aqui nessa segunda coluna você também tem que colocar R$ 52,00, você vai desenhar. Só que você só vai poder usar nota de R$ 10,00 e moedas de R$ 0,25. Só pode usar esse dinheirinho, nota de R$ 10,00 e moedas de R$ 25,00. No terceiro você também tem que montar R$ 52,00, mas você só pode usar nota de R$ 50,00, cédula de R$ 50,00 e moedas de R$ 1,00. Gente, nota e cédula quer dizer a mesma coisa, tá bom? O que diferencia é a moeda, que é a própria moedinha que vocês já sabem como é. Turma, essa é a nossa atividade de hoje. Amanhã, terça-feira, não tem aula porque é feriado municipal, é um feriado só na nossa cidade. É o dia da padroeira da nossa cidade, é o dia da santa, que é a Nossa Senhora da Conceição, que é a santa que a nossa cidade homenageia a ela. Então, por causa disso, não tem aula e é feriado no dia 8 de dezembro. Nós só vamos nos ver de novo na quarta-feira com o nosso videozinho. Outra coisa super importante é que essa semana, dia 11, tem o drive-thru de Natal, às 7 horas da noite, lá na rua da escola. Tia Marcele vai ficar esperando todo mundo lá pra gente fazer uma bagunça, pra gente se ver e matar um pouquinho da nossa saudade. Vou estar esperando por todos vocês lá na sexta-feira, no nosso drive-thru de Natal. Tá legal? Tia vai botar até a imagem aqui, lá da arte. Tudo bem? Então, um beijo pra vocês, até quarta-feira, bom feriado amanhã e tchau!